Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa implementação, e chegou um momento em que nós vamos retomar a nossa base de dados, que por enquanto é uma base de dados fake, e vamos efetivamente implementar um banco de dados. Então o que eu vou fazer pessoal? Vou mostrar alguns recursos para vocês aqui e nós vamos utilizar um serviço em nuvem. Então nós, seguindo a diretriz de nós criarmos uma aplicação distribuída que vai rodar totalmente em nuvem, nós vamos fazer uso também de um banco de dados hospedado por uma segunda, terceira ou quarta empresa aqui, envolvendo o nosso sistema. Então o que nós vamos fazer pessoal? Eu vou utilizar aqui um banco de dados postgres, no caso aqui eu estou usando um cadastro no Elephant Sequel, plano gratuito, aqui só para experimentos mesmo, mas existem várias alternativas para isso. A melhor de outras que eu trabalhei até hoje, a que eu mais trabalhei na verdade foi o Hiroko, só que os serviços gratuitos do Hiroko vão ser limitados agora em novembro, então eu optei por não incluir ele aqui na disciplina. Mas fora isso, temos o Elephant Sequel aqui que eu estou utilizando, temos o Railway, Amazon também é possível utilizar, inclusive esse cara aqui usa o Amazon por trás dos bancos, mas enfim, tem diversos bancos ali, inclusive tratando-se do ORM que a gente vai utilizar, que é o Prisma, nós podemos inclusive utilizar Mongo, então o Mongo Atlas lá gratuitamente também é possível, tem uma série de alternativas que a gente pode utilizar. Eu vou fazer com o Postgres, que é o mais comum, sim, a gente tem que encontrar. Então eu só fiz um cadastro aqui, fiz um login com o GitHub mesmo e criei uma nova instância aqui usando o plano gratuito deles. Então ele já me deu credenciais aqui, que inclusive depois eu vou votacionar aqui para não ter problemas com o vídeo, então eu vou deixar público mesmo isso aqui, não tem problema, vocês verem por enquanto, depois eu votaciono as credenciais aqui. E a ideia é a seguinte, pessoal, tendo o banco hospedado remotamente, nós precisamos ter uma URL de conexão, que é esse cara aqui, né? Pô, os dois pontos aí tem o nome do usuário, o servidor e por fim o nome da base de dados, aqui é tudo gerado aleatoriamente, eles geram isso aqui para a gente. Essa base aqui, ela tem um limite de 20 megas, aqui para os nossos experimentos não vai ultrapassar, tá? E ela tem um limite de 5 conexões simultâneas neste serviço aqui, nesse plano Tiny Turtle aqui, beleza? Então assim, dito isso, pessoal, nós vamos manipular esse banco de dados através de um ORM. Então nós vamos usar o Prisma aqui, que é um banco bem, um ORM bem recente, né? Funciona muito bem com o ambiente Next, tá? Então ele é um, eles até citam, né? Que é o banco perfeito para ser utilizado com o Next, né? Enfim, você pode usar qualquer coisa com o Next. Mas vamos lá. Esse ORM que eu acho bastante interessante, ele abstrai muita coisa e ele gera para nós já toda uma estrutura em TypeScript, que a gente pode utilizar dentro das nossas páginas, né? Então é uma forma dessas informações que a gente está utilizando, a intenção é que elas sejam recuperadas e cadastradas lá do banco de dados. Nesse processo eu vou mostrar alguns detalhes do Prisma aqui também bem interessantes para vocês, beleza? Então eu estou com o projeto rodando aqui, né? E a gente observar que eu estou no Branch Man. Como eu vou fazer vários experimentos agora, eu vou migrar para uma branch separada, né? E isso aqui vai ser um processo que eu espero que vocês façam também no nosso projeto original. Então vamos lá. Git checkout menos B, eu vou criar aqui Database. Então ele já migrou aqui, né? Para o Branch Database. Então tudo que eu fizer aqui, a versão não está observando. Então ela não vai fazer deploys automáticos a partir disso. E se alguma coisa der errado aqui, a gente pode reverter, tá? Então fica essa opção, beleza? Vamos lá. Inicialização do nosso banco de dados. Antes mesmo de a gente trabalhar aqui com o Branch, com computers e tal, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar uma configuração inicial do Prisma para que a gente possa conectar lá no Elephant SQL. Então, se a gente observar aqui na parte de documentação, o Get Started, nós temos aqui toda uma diretriz do que fazer, né? Nós já temos um projeto, um TypeScript e tudo mais. O que nós precisamos? É adicionar o Prisma, né? O comando que tem aqui é para o NPM. Então como nós estamos usando o YAR, eu só vou adaptar, né? Então ao invés de "--save-dev", eu vou utilizar "--dev", que é o equivalente lá no YAR. Então, YAR-add, Prisma, "--dev". Isso aqui faz com que o "--dev", faz com que o Prisma seja instalado como uma dependência de desenvolvimento, tá? Então ele tem como se fosse um CLI que roda em modo de desenvolvimento e ele gera uma build do nosso ARM para rodar no lado cliente e em produção, tá? O que mais? Aqui eles estão utilizando o SQLite, né? A partir de agora a gente já pode usar o MPX Prisma aqui. E eu vou utilizar Postgres, né? Então a única alteração que eu vou fazer no comando aqui vai ser PostgresCycle, que é o driver do Postgres para eles. Olha só, aqui ele já gerou algumas coisas para nós. Se a gente começar a observar, nós temos um .env com database e URL aqui padrão, né? De exemplo, tá? E nós temos também uma pasta Prisma aqui que ele acabou de gerar, olha só. Então ele já gerou aqui um client para isso, que ele está buscando a nossa URL de conexão lá do .env. Então ele faz isso automaticamente. A única coisa que eu preciso fazer aqui é adaptar esse cara, né? Para que ele conecte no nosso banco de dados aqui. Antes de mais nada, pessoal, eu quero comentar um pouco sobre esse .env. Vocês vão observar que ele já está aqui no gitignore. Deve estar. Se ele não tiver, eu tenho que colocar. Aqui, ó. .env, qualquer coisa, ponto local, né? Eu prefiro colocar ele especificamente também, né? Porque, ó, agora ele falou cinza aqui, ó. Esse cara não pode ir para o repositório, tá? Então o gitignore vai ignorá-lo, né? Isso é muito importante. Se as tuas credenciais estiverem aqui e elas subirem para o repositório, qualquer um que acessar esse repositório git vai conseguir logar no teu banco, tá? Alguns serviços eles te avisam de cara, eu já fiz esse tipo de engano aí, vamos chamar de engano com o Google, e, em questão de segundos, eu recebi um e-mail dizendo que as minhas credenciais estavam vazadas na internet. Aí, instantaneamente, eu tive que ir lá e rotacionar elas, gerar credenciais novas e invalidar aquelas velhas, né? Então, assim, não deixa o .env público. O que a gente faz? Copia esse cara e chama ele de .env.example. Esse cara aqui, você não coloca no gitignore, você deixa ele ir para o repositório à vontade, só que você não coloca as tuas credenciais, você coloca variáveis de ambiente de exemplo. Para o cara que for configurar o teu sistema para rodar em outra máquina, em um container, alguma coisa, saiba o que tem que fazer. Você vai deixar exemplos, então, se eu tenho um secret lá, eu vou colocar aqui, your secret, por exemplo. O cara saber que tem que colocar essa variável secret no .env, mas nunca deixa a tua original. Então, simplesmente, eu coloquei aqui .env.example, e agora, aqui no meu .env, eu vou colocar a minha variável ultra secreta aqui, que vocês estão vendo, aqui, ó, tá? Então, essa foi a configuração inicial do Prisma. Só vou criar um commit aqui, criando o meu otávio lá dos commits, ele faz um git add, git commit, né? Então, initial Prisma config. Beleza, lá dá para ver que o .env.example foi, mas o outro não foi, tá? Agora, pessoal, o segundo passo é nós modelarmos o nosso banco, né? O Prisma, ele é bem interessante, ele tem uma sintaxe própria, então, eu recomendo que você dêem uma lida na documentação, tá? Ele permite que você modele o teu banco inteiro no Prisma esquema, né? Esquema.prisma, na verdade. Então, ele tem uma sintaxe bem legal do mexer mesmo, ele tem os tipos de dados já todos definidos, os IDs, autoincrementos, se aquilo é único, se tem valor default, enfim. Ele tem uma série de funçõezinhas de macros já pré-definidos que nos permitem modelar o banco de dados a partir daqui mesmo. Então, ele é muito prático mesmo, você não precisa ficar criando model lá em TypeScript, nem nada disso. A gente só vai modelar o banco aqui através do esquema do Prisma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso banco de dados fake, só para relembrar o que ele tinha. Então, ele tem um TypeBrand, que depois a gente vai substituir pelo Prisma, que ele tem ID e nome. Vou começar por esse cara. Então, eu venho aqui no esquema.prisma e vou começar a declarar os meus módulos ali. Eu vou até aproveitar um pedaço desse aqui, para não precisar digitar tudo. Então, isso aqui vai ser um Brand. Eu não vou chamar de TypeBrand e vocês vão entender o porquê de depois. Então, eu tenho aqui a marca, ela tem, de volta o fake dá, um ID, que nós vamos deixar autoincrement mesmo. E ela tem um nome que é String. Esse nome não precisa ser único. Então, eu tiro o unique. O que mais que o nosso banco de dados precisa ter? Aqui são as marcas, né, que foram emprestadas. Isso aí a gente vai fazer na mão depois. Nós precisamos ter um computer aqui, né. Isso aqui dá até para a gente tentar aproveitar um pouco. Vou trazer para cá, só para relembrar, né, para ficar no mesmo arquivo. Então, vamos lá. O model computer. E aqui a gente vai fazer a nossa configuração. Então, o ID, ele vai ser o int. Autoincrement. Vou dar uns tabs aqui, só para ele ficar todo alinhado. CPU é uma String. RAM. Vamos utilizar int mesmo. É para dar uma olhadinha nos tipos de dados do Prisma. Depois, eu não lembro se é Clout que ele usa ou se é natural. Prisma Data Types. Adir aqui só. Os tipos de dados que ele tem. String Boolean. Ele suporta inútil. Ele suporta inútil. Isso é muito legal. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele tem float. Não. Float não tem. Eu encontrei lá, pessoal. Ele tem float sim e eu já mapeei as outras. Agora, uma coisa interessante que nós temos aqui no modelo do Prisma. Nós podemos criar relacionamentos direto. Vamos pensar aqui nos computadores. Uma marca possui múltiplos computadores e um computador pertence a uma marca. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se uma marca possui múltiplos computadores, ela pode ter aqui uma variável computers, que é do tipo array de computer. O que ele vai dizer aqui é que nós precisamos finalizar esse relacionamento fazendo o mapeamento oposto. Então, se uma marca possui múltiplos computadores, um computador pertence a uma marca. Então, eu tenho aqui um brand, que é do tipo brand. Esse cara aqui é um relacionamento. Então, nós temos aqui o arroba relation. E nós só precisamos especificar aqui qual que é a referência. Então, eu vou criar aqui um brand.id do tipo inteiro. Então, eu finalizei a referência aqui. Então, supostamente isso deve funcionar. Nós já vamos ver se isso dá certo testando lá o nosso mapeamento no próprio Prisma. Agora, tem um detalhe aqui, pessoal, que é a respeito de executar as migrations. O Prisma, toda vez que você faz uma alteração no esquema, ele gera uma migração para a próxima versão do banco. Isso ele faz automaticamente. Se a gente estivesse rodando isso num servidor local ou num banco de dados nosso, bastaria rodar o comando deles aqui. Prisma Migrate foi-se embora. Dá um nome para ela. Ele geraria uma SQL correspondente para migrar o banco de um lado para o outro. Tem um porém só. Como nós estamos utilizando um banco de dados como serviço, o Prisma tem um conceito chamado Shadow Database. O que ele faz? Ele sempre testa as suas migrations antes de executá-las efetivamente. Então, o que ele faz? Ele cria um banco de dados Fombrado, um Shadow, e tenta executar tudo. Se nada der problema, aí sim ele executa na versão original. Então, isso sempre acontece quando você faz um Prisma Migrate Dev. Isso não acontece em produção. Beleza? Em produção ele assume que aquilo já foi testado e executa. O porém é o seguinte. Como nós estamos trabalhando num banco como serviço, isso vale para o Hiroko também, ele não tem permissão para fazer esse tipo de coisa. Então, se a gente tentar rodar esse cara, foi até o caso que aconteceu na aula, ele vai dar um erro. Ele não vai deixar a gente criar essa migration lá. Vai deixar a gente criar uma Shadow Database. Então, o que a gente faz? A sugestão aqui é que se a gente tiver apenas prototipando, tem um comando que você consegue forçar isso. Você faz um DB Push, ele sobe e tenta executar tudo na base original. Se a gente não quiser isso, se você está programando efetivamente um sistema que não pode ser mexido na tua base de dados, você pode criar outra base de dados, ou no Elephant SQL ou em outro serviço parecido, e deixa duas bases configuradas, que é ele testa em uma e executa na outra. Nós não vamos fazer isso. Eu vou utilizar só aqui o DB Push, confiando que as nossas coisas vão dar certo. Vou testar aqui. LPX. Então, conectou, sincronizou, e agora ele está baixando algumas dependências que faltavam para gerar o Prisma Client. Isso aqui é uma das coisas bem interessantes do nosso banco de dados. Deixa eu ver até se ele já instalou aqui o Prisma Studio junto. Já está feito. O banco já migrou, já está tudo certo. MPX, Prisma Studio, só para a gente ver se alguma coisa já pode ser manipulada. Olha que interessante. A própria biblioteca tem uma interface para manipular o banco. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos olhar as marcas. Então, vou cadastrar aqui uma marca. Ela já é auto-increment, ela tem um nome aqui, del, por exemplo, salvar. Ela não tem nenhum computador ainda. Eu posso vir aqui direto. Ele carrega o segundo tipo de dado, o dado relacionado. E a gente poderia já vincular ele aqui ou criar novos. Então, vamos voltar aqui para a nossa home. Deixa eu ver qual que é o comando aqui. Vamos pegar o nosso computer aqui e vamos adicionar um novo registro. O ID é auto-increment, esse aqui é 4.5, tem 8 GB de RAM. GPU é uma GeForce, 6,60. Storage, ele tem 1 TB. E o preço dele é 4.999. Aqui ele já tem o brand para nós, olha só. Posso vir aqui e dizer, olha, tem cadastrado a Dell. Então, eu posso escolher o que é o Dell. Deixa eu ver se ele deixa eu já mapear isso. Eu digo que deixa. É, ele deixa sim porque ele já colocou o brand ID 1 aqui. Então, só eu ver. Beleza. Se eu voltar lá no brand, para carregar ele, agora eu tenho aqui acesso a um computador. Então, o banco já está funcionando. Nós já temos aqui até uma interface gráfica para poder fazer experimentos aqui. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês como integrar isso lá no Next. Beleza? Eu estou aqui, pessoal, na página de Brands, que é uma das páginas mais simples do nosso projeto. Cadê ela aqui? Aqui ela carregava as marcas lá do nosso fake brands e enviava lá para o front-end só para impressão mesmo. Com a de e-name. Para a gente utilizar o Prisma aqui, nós vamos ter acesso ao Prisma Client. Só que tem um porém do uso do Prisma Client aqui dentro do Next. Toda vez que a gente estiver mexendo com ele em desenvolvimento, faz alterações do código, o Client dá um reload. E esse reload, da forma como está na documentação do Prisma aqui, ele recria a conexão com o banco de dados. E isso em poucos F5 aqui vai dar problema. Então, foi até uma coisa que a gente resolveu na aula. Nós criamos um Prisma Client Custom para nós. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reaproveitar aquele código da aula passada e aí a gente discute ele um pouco em aqui. Então, eu vou só copiar esse cara aqui e vou jogar dentro da pasta lib. Então, nós criamos um novo Prisma aqui dentro, um novo Prisma Context. O que ele faz? Ele simplesmente importa o Prisma Client. Esse Prisma Client, vocês já vão entender o que é esse cara. Ele é uma biblioteca que não vem junto com o Prisma. O Prisma cria ela a partir do nosso banco de dados. Isso aqui é muito interessante. Cada vez que a gente muda o esquema, ele recria o Prisma Client. O que nós precisamos fazer é só declarar ele como global para que ele não fique recriando o tempo todo a conexão. Então, se essa conexão já existir, se o Client já existe, ele simplesmente reaproveita. Isso aqui é um single, um padrão do projeto que vocês já devem ter ouvido falar pelo menos. Então, ele mantém uma instância só em todo o sistema. E o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos utilizar o Prisma lá da nossa lib. Deixa eu até importar ele, porque ele insiste em importar da biblioteca original. Então, vamos fazer o import manualmente aqui. Import Prisma Promo, e aí a gente volta lá no lib. Barra Prisma. Então, ele importa esse cara aqui. E agora, olha só que legal. Eu tenho aqui as funções de conexão do Prisma e tal, como a gente não vai utilizar por enquanto. E eu tenho aqui os models já. Brand, Computer. Então, vamos pegar aqui o Brand. E aqui nós temos uma série de métodos do próprio ORM. Que são aqueles Find, Create, Delete e por aí vai. O que nos interessa aqui, para listar todas as marcas, é o FindMany. Se eu não passar argumento nenhum, ele busca todos. Se eu passar argumentos aqui, eu posso fazer um Select ou filtrar dados ali, agregar dados, todos e join e tudo mais. O que me interessa aqui é o FindMany. O FindMany, ele retorna uma Promise. Então, ele é síncrono. O que eu posso fazer aqui? Const, Brands. Eu vou recriar esse Brands, então não preciso mais do velho. Igual. Await, para ele resolver essa Promise primeiro. E pronto. Eu busquei todas as marcas do meu banco de dados. Fiz uma cliente conectou lá no Elefante Circle. E aqui a gente vai recarregar essas caras. O que muda? Muda que agora o Array que eu estou recebendo aqui não é mais do tipo tbrands. Que era aquele nosso banco de dados fake. Que tipo de dado que é, então? É brand normal. Por isso que eu troquei os nomes, para a gente não confundir. Então, ele retorna um Array de Brands. De objetos já prontos. Não preciso fazer buscas com SQL, nem nada do tipo. Se ele está enviando para lá, Brands, Só vou dizer que aqui o meu Array é do tipo Brands. E esse Brands eu importo do Prisma. Porque é o Prisma que está gerando. Não preciso mais do banco velho. Aqui os nossos atributos são os mesmos. E vamos testar. DEL. Vamos lá no Prisma Studio. Cadastrar mais uma. De novo. Vamos colocar mais uma aqui. Sei lá, esse ali. Salvei. Estou manipulando pelo Prisma Studio. Ainda não estou fazendo integração de escrita de dados via Next. Olha só. Está tudo funcionando. Beleza? Então, assim que a gente utiliza esse banco de dados aqui. A gente só precisa ir substituindo as coisas para fazer tudo funcionar. Aqui na parte de Computers não vai mudar muito. Nós estávamos carregando os Fake Computers. Então, vamos fazer a mesma coisa. Só trocando aqui do Fake Data pelo Prisma. Eu vou fazer aqui e já retorno para explicar o código para vocês. Então, pessoal. Aqui eu fiz várias alterações nessa página e vamos passar uma por uma. Primeiramente, o tipo de propriedade aqui da nossa página. Que antes era T-Computer. Lá dos nossos Fake Computers. Agora é só Computer. E como o dado Computer, o tipo já existe, eu só renomeei aqui para Page Computer. Porque aqui estava batendo, estavam os dois iguais e isso não funciona. Então, eu só renomeei para Page Computer e aqui o tipo de dado Computer mesmo. Agora aqui mudou bastante coisa. Se a gente observar os Static Props. Na verdade, vamos começar com o Static Packs aqui, que é o que ele faz primeiro. Então, antes nós só carregávamos os computadores. Agora a gente fez um FileMany para carregar todos. E aí, o mapeamento aqui para gerar os Packs foi o mesmo. Porque a gente só precisou buscar o ID de cada computador. Ele gerar aquela lista de Packs. Feito isso, antes nós recebíamos um ID e fazíamos um Filter aqui manualmente. Agora nós temos métodos do banco de dados que fazem busca. Então, o que eu fiz aqui? Primeiramente, nós tínhamos String e nós estávamos comparando String. Então, eu só fiz uma conversão para Int aqui, para que o meu ID seja sempre Number. Então, eu fiz um ParseInt aqui, dizendo que o ID, quando ele existe, sempre vai ser String. Só obtive o ID como Number. Beleza? E aí, eu posso fazer o seguinte lá. Em vez de buscar um Many, eu faço um Find Unique para buscar um só. Aí, aqui dentro, o Where do SQL. Quando o ID for mesmo, ou simplesmente assim, também funciona. Eu só deixei assim para ficar mais elegível e preciso saber o que está acontecendo. Então, isso aqui veio da documentação. E agora ele já está funcionando. Ele está buscando lá o Computer 1. Vamos criar mais um aqui. Deixa eu recarregar a página. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Se ele acusou o mesmo. Não é inicial Studio. Ah, Too Many Connections. Deixa eu já resolver isso aqui. Isso aqui é um negócio que o nosso Prisma Client não deveria estar deixando acontecer. Eu já vejo o que aconteceu. Voltando aqui, pessoal. Eu só encontrei uma versão melhor desse inicializador. O nosso anterior era baseado em JavaScript, que nós tínhamos tipado durante a aula. E o próprio Prisma tem aqui melhores práticas para quando for utilizar com o Next. Então, ele já te dá um Prisma Client pronto. Aqui, na verdade, é só substituir lá. E vamos em frente. Eu tinto que deve ter resolvido. Então, aqui, pessoal. Nós estamos com o Prisma Studio rodando também. Vamos criar um novo Computer aqui. Forte 2TB. E esse aqui custa um pouco mais caro. Marca desse computador. É a Acer, por exemplo. Então, ele já mapeou aqui certinho. Salvei. Então, é um editorzinho bem interessante. Esse computador é o ID 2. Que a gente acabou de criar. Vamos tentar acessar o ID 2 aqui. Tá aqui. Então, assim, eu só substituí aqui o cliente do Prisma, né? E as outras coisas eu até vou deixar comentado aqui para vocês verem a diferença. A gente estava fazendo um filter no Array mesmo. E agora nós estamos fazendo um where no banco. Para finalizar, pessoal, vamos fazer a página de deals aqui. Ela tem o getServerSideCrops. Nós tínhamos um filter bem parecido com esse aqui. Então, eu vou aproveitar a busca do ID e tudo mais. Aqui nós temos o contact.query. Ele voltou como string. E aí eu preciso só fazer um ID number aqui, né? Que vai ser um parciente do próprio ID. Porque ele vem como ID, nome, né? Ou poderia ser um parciente contact.query.id. Então, o selected computer aqui, nós vamos ter que importar o nosso Prisma. E aqui tem que tomar cuidado também para não importar no lugar errado, né? Importar o Prisma. Agora, esse módulo novo que eu copiei lá do site do Prisma, ele vem com importação independente, não global, né? Não é um export default. Pronto. Então, só vai entre chaves, né? É a única coisa que eu encontro. Prisma. Beleza. O selected computer, nós vamos usar o ID number para buscar ele aqui. Este cara está redeclarando. Sim. Tem um aqui embaixo. Vamos excluir esse cara. Então, o selected computer, antes nós estávamos fazendo um filter nele aqui, trocando o price, né? Para trocar o objeto sem mexer no fake data. E nós vamos fazer aqui, se ele existir, aliás, ele sempre vai existir, né? Nós vamos buscar um ID, supostamente, que funciona, né? Dá até para você colocar entre ifs aqui. Vou colocar as chaves aqui, que ele para dele. Aí. Então, se o computador existir, retorna, senão ele vai retornar nulo, né? Aquela página, simplesmente, vai bugar para o cliente. Se o cliente for só um link que não existe, ele vai ver um erro lá, né? Mas, aqui nós estamos substituindo o price do jeito que estava sendo feito. E, acredito, que só precisamos mudar aqui para computer. Isso vem do print-up cliente. Tá? Vamos lá para a página deals. Special deal. E o nosso computador Ryzen, que é engraçado, também tem o dele. E aqui nós podemos buscar isso várias vezes. Tranquilo? Vamos fazer um negócio a mais nessa página, só para eu mostrar a questão do relacionamento. Deixa eu só me situar aqui. A sequência da documentação, pessoal. Nós temos essa tag de inclusão, né? Um exemplo aqui. Isso aqui é bem interessante, ó. Aqui nós estamos fazendo a busca, né? Nós podemos, além do where, incluir dados agregados. Então, eu posso incluir quem? Brand, que é o que eu tenho. Um computador, ele pertence a uma marca. Então, eu vou colocar aqui um true. Ele inclui o brand junto. Isso muda uma coisa. Isso muda o tipo de dado retornado pelo findUnique. Então, agora pode ser um computer. Ou um computer com brand. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui em cima eu tenho que deixar igual. Então, eu vou só recapitular aqui. Computer. Aí um e-comercial para juntar, fazer uma união de tipos. Isso é muito legal do TypeScript. Você pode criar tipos a partir de outros que já existem, né? Unindo eles, né? Um union, na verdade, que eles chamam. Então, vai ser um brand do tipo brand. E o brand vem lá do Prisma Client também. Então, é esse o tipo de dado que ele retorna. Ele retorna no computador e mais no agregado dele. Então, isso aqui é só para o mouse em cima. Aqui, você vai ver o tipo de dado retornado pelo query. Beleza? Incluído esse cara aqui. A gente pode imprimir ele só para ter uma noção do que veio. Vamos carregar aqui. Ele vem tudo aquilo que a gente tinha e mais o brand. Então, vamos lá. Se o meu data aqui é um computer with brand, eu posso desestruturar a brand aqui. Então, ele passa a pegar com um pedaço daquela variável data. E aqui, vamos colocar com o H2, para não dar tanta ênfase assim. Brand. Aí, um spam aqui. Vou colocar só o brand.name, só para mostrar para vocês. Mas nós temos o objeto inteiro. Brand.acier. Então, ele vem completinho, né? Os dados ali do jeito que a gente buscou, tá? Eu acredito que da parte de banco era isso. As outras páginas não tem nada, né? De banco. O que muda, pessoal, em relação a... Aqui a gente fez consulta só, né? Se você for fazer escritas de dados, aí você precisa utilizar uma rota de API, tá? Aí, aqui dentro, você tem o... Isso aqui vai rodar em back-end, né? Então, você poderia vir aqui, por exemplo, numa rota de API, importar lá o Prisma.brand.create, por exemplo, e criar a partir dos parâmetros que você vai desestruturar da requisição aqui do REC. Então, é uma opção aí para quem quiser se aprofundar um pouco. Tem exemplos do Create aqui na documentação do Prisma mesmo. No próprio Quickstart aqui tem, né? Uma das primeiras coisas que ele faz é o Create aqui, ó. Então, ele cria, inclusive, estruturado. Ele manda um usuário com seus posts e tudo e ele cria tudo de uma vez só. Tranquilo? Então, pessoal, eu vou deixar por aqui essa parte do banco, né? A nossa ideia era só fazer consultas mesmo. Conseguimos popular todas as páginas. Já está de bom tamanho. Aquele vídeo já ficou bem longo, incluindo todos esses cortes que eu fiz para otimizar. Então, até o próximo.